Música Oi turma, oi gente carioca, gente de todo o Brasil e do mundo inteiro Eu sou o professor André Amaral e essa é mais uma parceria do programa Gente Carioca Música Está entrando um novo Gente Carioca da Semana, sempre às quintas-feiras, à meia-noite, no canal 14 Anete Música Esse é meu guio, de Martim da Vila, Paulo da Viola, esse é meu guio, das mulheres bonitas, do chope gelado Mas que bota fogo, e fláfluo pra mim Cira Mouragem, por gente carioca, levando até você o melhor do Rio O Cristo Redentão, sempre vou louvar, nos protege lá de cima em qualquer lugar O Cristo Redentão, sempre vou louvar, nos protege lá de cima em qualquer lugar Boa noite, boa tarde, bom dia, pois é minha gente, estamos começando Gente Carioca Sempre no canal 14 Anete, à meia-noite, na quinta-feira E o programa está cheio de novidades, cheio de atrações, cheio de festas Cida Moraes não parou uma noite, coitada, está tão cansadinha Pois é, vamos começar já o programa sem mais delongas E dizendo que Cida Moraes bateu um papo, e que papo, com Martim da Vila Cida Moraes, por gente carioca Chegando até você com o melhor do Rio E com certeza hoje, no E-Casa Grande, acontecendo aqui Um projeto maravilhoso Que reúne o pessoal de Friburgo e nosso Martim da Vila O que você achou da participação especial dele hoje? Maravilhosa, ele arrasa como sempre Perfeito, foi a combinação perfeita ao show Gostei muito O que você achou hoje desse projeto Que reúne o Martim da Vila Com essa banda de Friburgo maravilhosa? Olha, foi uma surpresa realmente Que a banda é maravilhosa Juntando com Martim da Vila Ficou o espetáculo realmente Que valeu a pena E eu digo a mesma coisa Que é muito feliz Porque vi mais uma vez o Martim da Vila E ele conseguiu unir A orquestra de Friburgo Junto com o trabalho que ele faz Que é maravilhoso Parabéns que eles continuem fazendo esse tipo de trabalho Essa abscigenação O que você acha desse projeto? Fantástico Fantástico Quando você mistura A orquestra sinfônica A banda E com Martim da Vila É um cantor popular A cantora brasileira É fantástico Só pode ser algo maravilhoso Como você Como você Maravilhoso como você Eu só sinto que o nosso coração é de Rio E nós Blu-up 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 Fantástico Fantástico E você é tão maravilhoso O seu programa é muito bom Obrigado Eu te esqueci Sida Eu te esqueci Beijo Que isso é minha ideia Que isso é meu E acontece Tudo de bom em gente carioca Carlos Magno é responsável por 64 músicos mais ou menos Errei 67 67 Me fala um pouquinho Como é que surgiu esse projeto Esse projeto surgiu num papo informal Na fazenda do Martim da Vila Em duas barras Numa manhã de sábado E como ele fala mesmo Como ele mesmo fala Tomando a cachaça E eu contei Que tinha muita vontade De a gente fazer essa parceria Ele falou só o seguinte Estou dentro Mas não acredito Porque é um projeto caro Envolve muita coisa É o antes, durante e depois Que é muito complicado Portanto Ele não acreditou E fizemos o primeiro em Friburgo Dia 16 de setembro E agora estamos aqui no Teatro Ecazadano Oficialmente lançando um projeto Então ele está feliz da vida Eu estou feliz A campesina está feliz O público está feliz Eu tenho certeza disso E esse projeto pretende Andar pelo Brasil? Com certeza Esse projeto vai andar pelo Brasil E Você vai chamar novos músicos? Novos cantores? A princípio o Martinho da Vila Vai convidar E ele vai convidar Mas já tem uma Uma rela aí Gama boa É E é muito difícil Organizar essa quantidade De gente Para vir para o Oi Casa Grande Para vir Porque é muita gente É É muito complicado É muito complicado Não é pouco não É muito complicado Mas quando você faz a coisa Com prazer E quando você bota No seu instrumento O coração Tudo acontece do jeito Que aconteceu Sai maravilhosamente bem Cida Moraes Invadindo agora Ai esses músicos maravilhosos Que tocaram com Martinho da Vila Como é seu nome? Rafael O que você toca? Pompete Hum Como é seu nome? Euler O que você toca? Fagote Adoro fagote O que você toca e seu nome? Marinho Trompa Meu Deus E você? Heitor Tuba Gente É muito difícil Acompanhar o Martinho da Vila É muito legal Eu Foi Foi o máximo E você? Que acham? Excelente De primeira qualidade Isso aí Não poderia já desistir nunca Na face da terra E você? Muito bom O mestre está Onde está ótimo Acompanhado nessa turnê Nossa E você? Se tivesse que dar uma nota De um a mil Daria? Mil e um Passaria Minha mãe Não quer roubar Na casa O melhor Eu Estou perdendo Eu Estou perdendo Se ela Boca Na Boca Eu Dois Madalena 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 Onde é que eu Peguei Eu Vou falar Não estou Vou falar Não estou Eu Só quero Você O meu pai não quer meu braço Mas me quer uma roada Eu vou tentar ele Eu vou tentar ele E ele se traz a mão E ele se traz a mão Eu fui lá pra fila Amélia Direto do grande aluno Só pra ver a madalê Eu fui lá pra fila Amélia 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 Tem tanta coisa pra te dizer Fora sua voz, fora seu talento O que você achou do espetáculo de hoje, desse projeto maravilhoso? Lindo, lindo. A cara do Martinho, poder juntá-lo com uma banda sinfônica é uma coisa inusitada, porque não é toda hora que a gente recebe um convite para juntar com uma banda sinfônica. E aqui de Nova Friburgo, quer dizer, está aqui pertinho, mas também parece fácil de juntar, mas não é. Então é um encontro bonito de ver, bonito de ver a obra do Martinho sendo cantada por essa plateia. E parabéns aos dois, muito feliz de estar aqui com eles essa noite. Madalena, Madalena. Ai, eu estou tão emocionada, Martinho. Além de ser sua fã, Madalena, Madalena. Você me vem querer. Cara, o cara é tudodebom.com.br, mas eu não posso dizer. Martinho, que bonito esse projeto, hein? Uma beleza, né? Porque é uma banda sinfônica muito grande, 64 músicos, e é uma coisa linda aí. E tudo afinado, muito ensanhada. E aí tem que cantar direito ali também. Porque com a banda própria que a gente tem, meus músicos, eu mudo, improviso, tem uma música que eu passo para outra parte, e eles vão lá atrás. Mas a orquestra não pode. Tatuos que tinha ali, ele toca olhando para lá. Ele diz, você toca olhando para mim, né? O maestro pode conduzir um pouco e tal, mas... Quando surgiu esse projeto? Como é que aconteceu? Você cantou em Friburgo. O nome da banda é a orquestra... É Banda Campesina Friburguense. Banda Sinfônica Campesina. É Campesina porque é dos campos e também tem a... A sede fica na rua Campesina. Ah, tá. E como é que surgiu esse projeto? Você engajou você de Friburgo? Eu sou de Duas Barras, que é ali ao lado de Friburgo. Eu fui lá em Friburgo, eles falaram, Martins, vamos dar um pôr ali, vamos conhecer a sede da banda. A banda tem cento e tantos anos, muitos anos, não sei quantos. É mais de cem. E aí eu fui lá, achei tudo legal, eles estavam ensaiando, eu falei que coisa bonita. Aí depois eles foram lá na minha fazenda, perguntar se eu queria fazer com eles um lance e tal, que era um concerto da Independência, que foi feito agora há pouco tempo lá no Teatro Municipal de Friburgo. Aí eu fui lá, fiz com eles, ficou legal, aí depois vamos fazer aqui. E agora volta e meia a gente vai fazer um lance. E tem algum projeto para você ir para alguma outra cidade, esse Brasil maravilhoso? Tem, eles estão com vários projetos, mas eu não gosto de falar coisas que não estão... Então não fala. Que não estão certas. Depois você vai falar, e aquele negócio? Ah, aquilo deu. Mas tem bastante lances aí. Pela frente. Olha, em nome do Gente Carioca aqui, gente, a gente é seu fã, a gente acompanha sua carreira, sucesso. Ó o quinto, pro sexto, pro... E não, infinito. Parabéns. E para você, sucesso também. Beijo. E Gente Carioca vai onde tem carioca, onde tem buchicho, bafão e energia. E é isso que a gente dá. Valeu. Tchau. 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 Eu sou Carolina Estrela e assisto Gente Carioca. Eu sou o Mágico Milord e sou gente carioca. Esse é meu rio. Super vídeo locadora. Grande acervo de DVDs e Blu-rays. Pedidos por telefone com inscrição e entregas em domicílio. Todos os dias das 10 às 22 horas. O melhor acervo do Rio, Ipanema e Humaitá. Visconde de Pirajá, 86. Telefones 2522-0153, 2522-6893. Largo dos Leões, 81-2266-4547. Super vídeo locadora. Aqui você é atendido por quem gosta e entende de cinema.